Olá, meus amores! Ei, mamãe quebrando as coisas! Vocês já estão acostumados, pelo amor de Deus, não diz que vocês já estão. Estou gravando mamãe quebrando as coisas lá embaixo, conversando com as panelas, brigando com as panelas. Então, você acostuma. Terminou a briga, ou não? Bom, vamos lá, vou tentar falar mais alto para a mamãe não. Sobrepou o som brigando com as panelas de casa. Estava aqui indo tomar meu banho, né? Aí, resolvi fazer uma limpa nos meus produtos. Produtos que estavam só com pote, gente. Já estava acabado, tristeza, tristeza, mas estava com pote guardado. Então, resolvi gravar para vocês os meus acabados e amados do momento. Tinha bastante coisinha, não pensei que tinha, né? Mas é uma tristeza. É bom que você vai dar a oportunidade para testar produtos novos, mas é triste porque seu produto acabou. Espera aí, invasão. E jurava que era meu sobrinho na porta. E é. Eu já sei se é fumar e comer para lá para cima. Foi. Uma caixa cantora. É, vou já marocar o que é que chegou. Deve ser da Shopee, tem certeza. Eu vou gravar um vídeo para vocês de comprados aleatórios da Shopee, que eu compro muita coisa na Shopee. Já já vai para lá. Já é pior que tu comprou coisa na Shopee, porque tu comprou muita coisa na Shopee. Bastante. Pois é, vamos voltar ao vídeo de agora, rapidinho. Já já vou marocar o que foi que chegou. É, eu tinha muitos produtos, muitos produtos que eu estava só com vidro seco. Então, eu vim trazer para vocês os acabados e amados do momento. Vamos lá. Para começar, lógico, produtos de cabelo. Eu acabei com dois potes de creme hidratante. Tá? Esses aqui são da Nova Eps. Eu já falei para vocês que sou apaixonada. Segundo, peraí. Passar o cabelo. Tchau! Não, aparece aqui. Tchau! Segundo passando. Voltando. É, dois cremes hidratantes que eu tenho amado. São da Nova Eps. Eu amo a linha Nova Eps. Já falei para vocês aqui mais de mil vezes. É excelente. Me acompanha desde quando eu resolvi tratar mesmo do cabelo, fazer cronograma. São maravilhosos. E é o Nova Eps Azeite de Oliva, que eu sou apaixonada. E o Santo Black Poderoso. Amei muito esses dois produtos. Resultado excelente. A gente usava para finalizar, usava na hidratação. Usava pura, assim, rapidinho, uns três minutinhos depois do shampoo. E amo a Nova Eps. Os resultados são excelentes. Se você não conhece a minha Nova Eps, eu acredito que você está em outro planeta. Mas se você nunca usou os produtos da Nova Eps, usa que você vai se apaixonar. E os meus, triste. Acabou. Né? Ó. Tem mais nada. Esse de azeite de oliva é muito cheiroso. E o meu azeite de oliva, vocês sabem, né? E ó. Santo Black. Acabadíssimo. Tristeiro. Mas é com que eu vou poder testar os novos. Nova Eps tem a linha Food, né? E maracujá, mistilo. E esses aí eu ainda não testei. Vou comprar para testar. Eu amo Nova Eps. Então essa linha deve ser excelente também. Vamos lá. Continuando em cabelo. Tinha esses dois cremes para pentear que eu estava usando. Esse aqui está todo amassado. Eu acabo com o pote. É o Seve Olho Extraordinário. Amo essa linha maravilhosa. Para quem está com queda de cabelo, cabelo fraco. Está parecendo panda. Eles estão usando as coisas que eu vou mostrar para vocês da Shopee. Eles estão se balançando ali, usando tudo, testando tudo. Testando tudo. Aí já vai para esse vídeo. Mas ok, continuando. Esses dois cremes para pentear. Pantene, repara. Creme para pentear restauração. Gosto muito da linha da Pantene também, gente. Muito boa. Amo esse creme para pentear. E esse aqui eu serve óleo extraordinário. Deixa eu ver se eu preciso amassar o pote, seus filhos. Porque esse pote aqui eu sempre dou uma amassada nisso. Ele é mais fraquinho. Deixa eu cuidar aqui. Olha. Ele é muito cheiro. Nossa, o cheiro dele é maravilhoso. E amo a linha completa. Shampoo, condicionador. Quando eu estou com o cabelo meio fraco. Eu sempre aposto nesse shampoo e nesse condicionador. O creme para pentear que dá uma fortificada maravilhosa no meu cabelo. Eu já amo essa linha. Essa aqui eu testei agora. Também gostei bastante. Sendo que eles são mais levinhos. Eles não têm uma textura muito grossa. Então eu uso somente ele quando eu quero deixar esse cabelo mais esvoaçante, mais solto, mais leve. Ou eu misturo com a gelatina incolor. Quando eu quero deixar o cabelo mais pesado, caixos mais formadinhos, vários day afters. Eu uso a gelatina incolor dentro deles. E o resultado é maravilhoso. Eu amei esses cremes para pentear. Amo o da Sérvia, o óleo extraordinário. Já usou há muito tempo. Esse da Pantene testei agora e amei também. Continuando em cabelo. Tem mais alguma coisa aqui de cabelo? Marromeno. Tem esse aqui também que acabei. Minha geleia de maçã da Salon Line. Maravilhosa para finalizar. Cabei, cabe, cabe mesmo. E eu uso bastante isso aqui. Eu uso tanto o creme para pitear ou às vezes para finalizar só ela. Passo um olhinho por todo o cabelo. Inclusive no canal tem um vídeo da finalização que eu uso ela. Então eu passo um olhinho por todo o cabelo e depois venho fazendo pitagem com a geleia. E essa geleia é simplesmente maravilhosa. É a geleia que eu mais gosto, que eu mais uso da Salon Line. De todas, eles têm uma gama enorme de geleia, de gel. Mas a que eu mais gosto é essa aqui de maçã. E a cadeia é minha. Mas já tenho outra. Lógico, já tem estoque. E mais ou menos de cabelo que eu falei é o óleo. Tá? Paixão. Esse óleo ele é muito, muito, muito cheiroso. E eu já falei para vocês que eu uso produtos no cabelo sem ser produtos para o cabelo. Dá para ver pelas hidratações que eu posto aqui no canal, né? Mas esse óleo é excelente. Meu cabelo ama esse óleo. Então eu uso no corpo e no cabelo. Sendo que ele é somente corporal, tá? Mas eu não tenho problema com isso. Eu uso sem problema nenhum. Tenho um cuidado a mais na hora de lavar, dando um cuidado no shampoo, para lavar bem os fios. Mas eu amo esse óleo. Paixão. O cabelo adoro. Esse aqui é o Tentadora. Muito cheiroso. A fragrância fica realmente no corpo, no cabelo. Meu cabelo ama esse óleo. Não é para o cabelo, não é para o cabelo. Mas eu uso no cabelo. Não tenho o que reclamar. Tem um negócio facial que eu tenho usado. Eu até falei dele, não sei se no Stories. Eu acho que no Stories e em vídeos aqui também, cuidados faciais. Que é essa pomada. Eu estou até desenrolando ela. Aqui eu vou enrolando o tempo que eu vou usando, né? Para tirar todo o produto. Que é essa aqui, ó. É Dermosa Lique. Ela é excelente para mancha. Para clarear, no caso. Olheiras, maravilhoso. Axila, virilha, perfeito. Cotovelo, joelho, incrível. Eu amo essa pomada. Já usei várias, tá? Essa aqui acabou agora. E eu não me lembrava que tinha deixado aqui. Mas é porque com certeza eu estava espremendo os últimos. Também já tenho outra. Sempre faço estoque dessas coisas que eu uso bastante. No caso, essa pomada sempre tem. Maravilhosa. Para mancha, olheira. Partes escuras no corpo. Eu sempre indico ela. O rosto fica excelente. Eu tenho notado também até uma melhora com relação... Eu tenho percebido até uma melhora com relação às pintinhas de Morgan Freeman. Se você não sabe, essas pintinhas carnudas. Inchadinhas. Essas, como é que eu falo? Sinal de carne. Que é muito característica da pele negra. Então, ela recebeu esse nome popularmente de pintinhas de Morgan Freeman. Que ele tem o rosto bem cheio. Não sei se você conhece o ator. Deixa eu ver aqui. É isso aí. E eles tem essas pintinhas. E já estava começando a nascer em mim. Principalmente nessa área aqui. Eu já tinha um burro mais. E eu sempre uso essa pomadinha. Então, eu passava por cima sem a intenção de diminui-las. Mais por conta da olheira. E realmente diminuiu. Não tem. Eu tenho a mancha. Eu tenho só o local. Assim, a pintinha preta. Mas ela altinha, como já estava ficando, sabe? Mais compridinha. Mais gordinha. Sumiu. Eu acredito que tenha sido essa pomada. Foi a única coisa que eu usei em cima dessas pintas. E que fizeram com que ela reduzisse. Então, acredito que tenha sido essa pomada. Mais um ponto positivo pra ela. Vamos lá. Tá quase acabando. Pro corpo agora. Acabou. Gente. Acabou. O meu amado. Adorado. Idolatrado. Esse é o melhor esfoliante corporal que eu já usei na minha vida. É o da Nativa Spa. Tá? O gomage de argila. Eu soube que saiu de linha. Não funciona mais. Não tem mais. Na verdade, eu acho que ele já saiu de linha há muito tempo. O que acontece? Eu comprei na Black Friday alguns anos atrás. Põe anos. E eu comprei bastante potes. Eu acho que uns 7, 8 potes. E eu vinha usando. Já passou da validade? Já tinha passado da validade. Mas eu levo em questão. Em questão de que não mudou a textura. Não mudou o cheiro. Eu continuo usando. Pode cair minha pele depois? Pode. Mas é sério. Eu continuo usando mesmo depois da validade. Se não mudar a textura. Não mudar o cheiro. Eu continuo usando sem problema nenhum. E era o caso desse. Eu acho que já faz um bom tempo. Porque ele saiu de linha. Um bom tempo mesmo. Mas mesmo assim eu continuava usando. Porque a textura e o cheiro continuavam mesmo. E o efeito também continuavam mesmo. Eu sei que esse é o melhor esfoliante corporal que existe. Eu usava até no rosto também. Para fazer esfoliação. Porque ele é bem abrasivo. Bem abrasivo mesmo. Eu simplesmente amo. Mas tristeza. Porque as empresas fazem isso com a gente. Faz uma esfoliação pesada. E eu simplesmente amava esse esfoliante. Pena que a empresa tirou de linha do Boticário. Triste por isso. Mas tenho que procurar um novo esfoliante corporal. Bem abrasivo. Que eu gosto. Gosto de esfoliante leve não. Gosto bem pesado mesmo. Continuando o corpo. Eu amo esse protetor solar em óleo. De canela. Também do Boticário. Da linha Cuid-se Bem. E usei até o fim. Ele é spray. E simplesmente maravilhoso. Acabou. Ele tem um cheiro muito bom de canela. Amo produtos em canela. Amo cheiro de canela. Amo colocar a canela na comida. Gosto muito de canela. Sério. Gosto bastante de canela. E esse óleo. Ele é um protetor solar. Ele não é muito pesado. Ele é resistente a água. Tá. Mas ele é simplesmente maravilhoso. Usei muito. Muito. Acabou. 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 Tristeza. Mas. Eu não sei se esse aqui já saiu de linha. Eu espero que não. Mas pretendo comprar outro com certeza. Nossa. Eu abri. Chega a ver um cheiro forte de canela aqui. Se você gosta de canela. Pode testar esse protetor solar. Que você vai se apaixonar. Ele é muito bom. Tanto o efeito. Ele deixa a pele bem engroseada mesmo. E o cheiro maravilhoso de canela. Fechou. Excelente. Outro óleo que eu acabei. Foi o Seve. Natura Seve. Amo essa linha. Esse aqui. É de amêndoas e fresia. Ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Tá. E fica muito na pele. Acho que todo mundo conhece a linha Seve da Natura. Tá. Óleo maravilhoso. Muito bom. Muito bom mesmo. E eu simplesmente bebo isso aqui. Amo usar óleo. E também é a mesma questão do outro óleo. Eu uso no corpo e uso no cabelo. Meu cabelo responde super bem. Sou apaixonada. Essa linha é maravilhosa. Natura Seve. Sempre tô usando os olhinhos dele. Tá acabando. Continuando no corpo. Eu guardei só esse aqui. Mas eu tinha uns outros vidros aqui também já acabados. Eu amo o Body Splash. Tá. Esses aqui são da Boticário. Esse aqui é o Cacordes. É. São maravilhosos pro dia a dia. Tomou banho. Passou por todo o corpo. Fica cheiroso o dia todo. A fixação deles não são tão boas. Eles saem mais fácil. Mas é um produto levinho. Pra você usar no dia a dia. Aqui é bem quente né. Então é excelente. Na roupa ele fica mais. Ele fixa mais. No corpo ele não fixa muito bem não. Mas eu amo esses Body Splash. Esse aqui da Boticário. Maravilhoso. Acordes. Inclusive eu tenho até outro aqui. Ó. E tem esse body aqui da Natura. Também tá acabando. Esse aqui é de uva verde e água de coco. Maravilhoso. Eu gosto muito. Quebrando tudo. Voltei. Eu gosto. Esse aqui ó. Linda. Esse aqui tá cheirinho. Também é do Boticário. Maravilhoso. Sempre que tem um Body Splash assim. Usa assim no dia a dia. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E eles são super baratinhos. Tá. E uma coisa que eu gosto assim. Tipo. Eu quero comprar o perfume. Mas eu tenho dúvida do cheiro. Então eu compro o Body Splash. Que é mais baratinho. Pra ver se eu vou gostar. E vou usando pra ver. Aí se eu gostar. Eu peço o perfume mesmo. Né. E são maravilhosos. Esses bólios pra utilizar a Boticário. Eles não duram muito na pele. Mas passa na roupa ali que dura bastante. E pra usar no dia a dia é excelente. Outra coisa. Pra terminar agora. Que eu terminei. Incrível. Foi essas duas bases. Essa aqui. A efeito mate da Vult. Maravilhosa. Amo essa base. Ela é excelente. Muito boa. Cobertura muito boa. O efeito leve. Sabe. Não deixa aquele efeito pesado no rosto. De base. E eu amo essas. A base da Natura. As bases da Vult são excelentes. Todas as que eu já testei. Eu acabei essa aqui. Também parto. Pra usar tudo. Até a última gota. Minha cor nela é a marrom número 2. Olha. E ela é excelente. É excelente mesmo. Porque deu perfeito. Usa sem precisar fazer misturinha. Dá perfeito no meu tom de pele. E também essa Dylos. Base líquida soft. Olha. A base de água. Também. Acabei. Não. Base de silicone. Acabei. Acabei. A base. Então. Acabadas. Essas duas bases. Que foi difícil esse ano. Porque a gente mal saiu. Não saia pra lugar nenhum. Realmente. Era bases. Que eu comecei a usar. Dentro de casa. Porque ia vencer. Então. Eu tava usando. Pra terminar. Realmente. Mas. São bases. Que eu gostei bastante. Com propósito diferente. Tipo. Essa aqui segura bastante. Essa aqui não segura tanto. Então. Usava mais. Em ambiente de casa mesmo. Pra ir ali. Pra ir a pular. Mas também. Todas com essa. Essa proposta. Um efeito mais levinho. Você não sente que tem base no rosto. Gosto. Amo base. Assim. Não gosto de base pesada. Que você sente que tem base. Que fica agoniado. Até porque é muito quente. Você usar uma base nesse estilo. Você vai morrer. Vai derreter. Chega ali na parada. Pra pegar o ônibus. Você já arrancou toda a base do rosto. Porque você não suporta ficar. É mais ou menos isso. Então. Essas bases. Essas bases. Com efeito mais leve. Mais tranquilo. Que você não sente que tem base no rosto. São as que eu mais gosto. Porque aqui é muito quente. Então. Tem que ser assim mesmo. Passando com a esponjinha úmida. Melhor ainda. Então. Acabei com essas bases. Então foi isso. Foram essas. Os meus produtos. Acabados. E amados. Dos últimos tempos. Produtos que eu dei fim. Tem sido meio difícil. Acabar com as coisas. Porque a gente não tá saindo muito. As coisas estão começando a abrir agora. Né. Estão começando a funcionar. Já saiu o decreto. Que não consegui usar máscara. Em lugares públicos. Já tem alguns lugares fechados também. Tipo supermercados. Que a gente já tá podendo dar sem máscara. Então a gente tá voltando aos poucos. É meio estranho. Não sei se vocês têm percebido isso. Tipo no supermercadinho. Que eu fazia a compra do mês. Não era mais obrigatório o uso de máscara. E a gente sem máscara. Olhando pros outros. Assim tipo. É meio estranho. A gente se sente um ET. Por estar sem máscara. Claro que você tem a opção de usar a máscara. Se você quiser. Mas só que a gente tava sem. E é meio estranho. Doideira né. Porque a gente já se acostumou a usar a máscara. E ser a máscara. No começo era estranho com a máscara. Agora já tá estranho sim a máscara. Uma nova realidade. Uma nova vida. As novas perspectivas. E por aí vai. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você acabou com alguma coisa. Usou até o fim. Você gostou muito. Deixa aqui abaixo. Pra mim nos comentários. Pra mim testar também. Se ainda não tiver testado. Você usou alguma dessas coisas assim. Aqui. Não gostou ou gostou. Também comenta aqui abaixo. Pra mim saber. Tá. Um super beijo. Fique com Deus. E até mais. Começou a briga com a supermeró de novo. Até mais. Agora eu vou tomar meu banho. Que eu tava indo fazer isso. Encontrei esses produtos. E resolvi gravar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.